Vou dar dois cliques no Nero, Start Smart, abriu aqui a cópia, cópia e gravação, aí gravar CD de áudio. Agora é como gravar um CD de áudio. Olha pessoal, às vezes ele fica dados, trabalhou uma vez com dados, ó, tá lá dados. Mas agora é música, ó, eu voltei, ó, CD de áudio. Cria um CD de áudio padrão para que possa ser reproduzido na maioria dos tocadores de CD. Qualquer, qualquer tocador de CD MP3 ou da MLA, serão convertidos automaticamente durante a gravação, entendeu? Se você, Windows médio áudio, se você gravar WMA ou MP3, vai ser convertido automaticamente e vai ser tocado em qualquer tipo de CD. Então, CDs de áudio. Então, adicionar pessoal. Então, vamos aqui, ó, vou abrir aqui o CD, Romaria do Padre Cícero. Aí eu dou Ctrl A, selecionei tudo e vou aqui em, selecionei tudo, entenda? E vou aqui em adicionar. Vamos verificar se foi tudo normal da faixa 1 à faixa 16. É, tem uma canção de minha autoria, que é Adeus Padrinho. Vamos ver se tá direitinho aqui no CD, vamos testar aqui. Meu padrinho Cícero do Juazeiro, também sou romeiro, vim te visitar. Hoje tô com pressa, vim pagar uma promessa, já vou viajar. Vamos aqui à faixa 15. Já levo saudade da tua cidade, no meu coração. Veja aí, pessoal. Adeus Juazeiro, Adeus meu padrinho, Cícero Romão. É linda essa canção, pessoal. Adeus Juazeiro, Adeus meu padrinho, já vou viajar. E até para o ano, e até para o ano, na graça de Deus, quando aqui eu voltar. Bom, tá certo lá, faixa 2. Vamos para a faixa 15, pessoal. Você vai aqui reproduzir, ó, só para escutar. O meu Deus é um Deus de poder, é um Deus de amor. É muito linda essa música, pessoal. Com Jesus sou vitorioso e sou vencedor. Muito lindo, pessoal. Eu sei que nesta vida muito sofri. Legal, então tá tudo testado, pessoal. Tudo testado direitinho. Então vamos lá, agora avançar. Olha, o barco da vida. Então tudo bem. Então vamos lá. Vamos agora avançar. Você bota aqui o tanto de cópia que você quiser gravar, que você quiser. Aí você vai botar aqui o nome do artista. Ó, CD. Vou digitar aqui CD Romaria. Vou botar com maiúsculo. CD Romaria. CD Romaria. Ah, pessoal, coloquei foi o M. Romaria. CD Romaria. O cantor que sou eu, Normando Gonçalves. Normando. Então como gravar um CD no computador, pessoal. Você tem que ter um notebook, tem que ter o Windows 10. Windows 7 tá se acabando, né, pessoal. Então lá gravar. Tá aí, pessoal. Só você insirir um CD. Insira um CD virgem. E agora, pessoal. Vamos aí ver. É... O CD todo direitinho. Tá certo? Então, quando ele termina, pessoal, de gravar, ele cospe fora, como a gente fala. E joga pra fora, né? Joga o CD pra fora da bandeja do computador. Então, tá aí, pessoal. Tá gravando tudo direitinho. Então, daqui a pouco, nós vamos esperar gravar. E nós vamos lá para, pessoal. É... Ó aí, tá gravando, ó. Agora vamos esperar gravar e vamos testar o CD depois. Ok? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Foi gravado o CD. E ele já jogou aqui fora o CD. Agora vamos pegar e vamos testar. Então, pessoal. Vamos aqui agora testar aqui. Ok, pessoal. Vamos lá. Senhor, eu venho te pedir. Então, ok, pessoal. Forças pra eu resistir no meu caminhar.